Eu podia enrolar aqui um pouquinho, mas eu não vou. Há poucos lugares no mercado de trabalho formal, exemplo, em empregos, pra gente sincera demais, pra gente que diz que tudo o que pensa, porque essas pessoas têm uma dificuldade em fazer política. Como assim fazer política? Às vezes engolir um sapo, ficar quieto, ter um pouquinho de jogo de cintura. E o super sincero não tem. Então, por isso, dificilmente um super sincero consegue fazer uma carreira política, uma carreira executiva longa numa empresa. A minha sugestão pra gente, muito franca, muito direta, muito objetiva, e que não tá afim de mudar, é trabalhar com um negócio próprio. Ou vai dar aulas, ou vai ser consultor, ou monte uma pequena empresa, faça coisas em que você possa ser absolutamente sincero. E se você achar o ramo certo, o excesso de sinceridade, ou ser super sincero, acaba virando uma qualidade profissional. Vamos dar um exemplo? Se você é consultor, se você vai dar um conselho, e esse conselho, apesar de duro, é um conselho absolutamente correto, a pessoa que ouvir esse conselho, ou que ouvir essa palavra dura, vai te agradecer. Por outro lado, se você criticar duramente, no meio de uma reunião, um colega ou um chefe, você vai ser acusado de grosseiro. Por isso é bom separar as coisas. O super sincero, repito, trabalha muito melhor quando ele pode ser assim. E pra ser assim, é melhor trabalhar por conta própria.